Música Fala galera, e aí tudo certinho? Eu sou o Léo Bala, a partir de agora já está no A Mais Um Bahia Motor. Tudo o que acontece no mundo automobilístico você confere agora. Ótimo sábado para você, seja bem-vindo aqui na tela da TVE. Gente, sabe o que vai ter no Bahia Motor de hoje? Não? Olha só! Música Amanhã é o dia nacional do Fusca. Ali Davidson registra crescimento em 2017. Em retrospectiva, você vai ver as dicas para andar de carona numa motocicleta. Tem também o Volvo XC60, que é o carro mais seguro pelo Euro NK. E vamos rever o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. O Bahia Motor já começou. Música Agora nós vamos falar porque amanhã é o dia do Fusca. É, gente? E nós vamos mostrar agora, aliás, nós vamos rever essa reportagem no nosso quadro Meu Carro, Meu Xodó. É um Fusca ano 83. Roda aí que está super interessante. E no Meu Carro, Meu Xodó de hoje, vamos conhecer um Fusca do ano de 1983, que é Xodó do proprietário Rodrigo. Música E então, Rodrigo, por que o Fusca? Tudo começou quando eu completei um ano de idade, pequenininho. E eu ganhei dos meus pais um Fusca pequenininho. É como se fosse hoje um carro de controle remoto. Isso foi em 78. E era um carro chamado Bate-Bate, né? Era um carro Fusca de bombeiro. Até hoje eu guardo em casa. Quando eu cresci, né? Eu continuei curtindo Fusca, admirando na rua, né? Parou de vender, mas foi meu primeiro carro, né? Quando eu completei 18 anos, foi o primeiro carro que eu comprei. E conta um pouquinho pra gente, esse Fusca, qual o ano? Qual o modelo? Esse carro, ele é 83, né? É o famoso Fuscão, o motor dele. É 1.600 cilindrados, né? Ele tem duplo carburador. É um carro a gasolina. E ele tem uma tipicidade, né? Esse número 53, em homenagem à Herb, né? Que é um filme que na época, quando eu era criança, né? Assistia muito e curtia demais. Chamava Se Meu Fusca Falasse. E como foi que você conseguiu esse Fusca? Esse carro já era da família, né? E meu primo, né? O Américo, ele já tinha esse carro. Na verdade, ele que, inclusive, que fez a reforma, a última reforma do carro, né? E ele curtia demais esse carro. A gente conversava muito e ele sabe que eu sempre tive essa paixão por carro. E até ele, numa época, ele não conseguia mais, pela questão logística e tal, né? Administrar o carro. E aí eu tive essa oportunidade, né? De comprar. Ou seja, o carro não saiu da família. E hoje eu continuo curtindo, né? E cuidando com todo o carinho desse carro. Então, a paixão de família. A esposa tem ciúme do carro? Eu tenho dois filhos, né? Um filho e uma filha. E esse é o terceiro filho. E esse é o único filho que ela tem realmente ciúmes. E as crianças gostam do carro? As crianças curtem demais, né? E nós temos os encontros, né? Mensais e semanais no Clube do Fusca. Eles costumam participar. É bom que eles, eu gosto de trabalhar neles, a socialização. Eles conhecem gente, né? Conhecem outros amiguinhos, né? Os filhos dos pais que gostam também de Fusca, né? Isso é muito interessante pra eles. Eles adivinham também o carro. E em questão de manutenção, como é que você cuida dele? É um carro que não é caro a manutenção, né? Eu faço mensalmente, né? Sempre alguns ajustes, alguns apertos. Troco as peças, não pela quilometragem. Porque, na verdade, o carro, ele fica mais na garagem, né? Eu tenho outro carro. E esse carro fica forradinho na garagem. Eu tiro pra lavar, né? Pra dar um passeio com as crianças. Pra ir pro encontro do clube, né? E constantemente também fazendo a revisão. Esse é o xodó, né? Você se desfaz dele? Não, não. Esse carro é meu xodó mesmo. É minha paixão. Eu curto demais ele. E pra mim é uma terapia. Na verdade, quando eu saio com ele, quando eu desço pra garagem pra ligar o motor, fico ouvindo o som do motor, eu curto demais. É uma terapia porque é um prazer mesmo, né? Tem coisas que não tem como explicar. Essa paixão por Fusca, né? Todo mundo que tem um Fusca, ou que tem uma história com o Fusca, né? Eu sempre tenho um colega, quando eu vou pra rua, encontro alguém e ele fala assim, poxa, meu pai teve um Fusca. Meu avô teve um Fusca. Quando eu era criança, tinha uma história com o Fusca. Então, o Fusca é um carro realmente histórico, né? E no mundo inteiro ele é conhecido. E quando você sai na rua, o pessoal admira? Ah, sempre, né? Onde a gente vai, é sempre uma festa, né? Criança querendo tirar foto, entra no carro. Então, às vezes, é um prazer, é muito gostoso, né? A gente vai na rua e, claro, por isso que tem que ter muito cuidado com o carro, né? O carro tem que estar sempre limpinho, sempre bem cuidado, né? Sempre brilhando, pra justamente não perder essa admiração das pessoas na rua. A gente pode sempre curtir ele todo lindo, como ele tem que ser. É isso aí, Dayane. Esse foi o meu carro, o meu cháudor de hoje. Agora é com você aí no estúdio. E agora nós vamos falar de segurança, porque o Volvo XC60 foi considerado um dos carros mais seguros do mundo. Pois é, acredite. Parabéns à Volvo aí também, viu? Nós vamos conferir essa reportagem e você vai saber por quê agora. O Volvo XC60 foi considerado o melhor SUV de grande porte e o carro com a melhor performance geral de 2017. Nos preciosos prêmios Euro NCAP 2017 na classe segurança, O XC60 pontuou um quase perfeito 98% na categoria ocupante adulto e, em sua categoria Lark Off-Road, mostrou uma clara vantagem em assistência de segurança com pontuação de 95%, 20 pontos percentuais a mais do que o concorrente mais próximo, destacando a posição da Volvo Cars como líder em segurança automotiva. O novo XC60 é um dos carros mais seguros já produzidos no mundo e totalmente equipado com novas tecnologias projetadas para auxiliar os motoristas e ainda ajudar a proteger os ocupantes dos veículos e outros usuários da estrada, como pedestres e ciclistas, além de mitigar os riscos de colisão. O prêmio Euro NCAP para o XC60 segue as trilhas do XC90, que em 2015 também foi nomeado com a melhor performance SUV de grande porte e o carro com o melhor desempenho geral naquele ano. O Volvo V40 é outro vencedor anterior do Euro NCAP, na categoria Smile Family. O objetivo da marca é que até 2020 ninguém deve perder a vida ou ficar gravemente ferido em um novo carro Volvo. As conquistas do XC60 são exemplos do compromisso da Volvo em desenvolver os mais recentes sistemas de segurança e suporte. O XC60 também se une ao S90 e ao V90 ao fazer história para a Volvo Cars como o primeiro fabricante a manter todos os três melhores rankings de automóveis nos testes de frenagem de emergência autônoma do Euro NCAP, AEB Cidade, AEB Interurbano e AEB Pedestre. Os três carros da Volvo são os únicos que alcançaram pontuações perfeitas nas três categorias AEB. Além do prêmio Euro NCAP, o XC60 foi considerado o carro do ano do Japão 2017-2018. O modelo também conquistou no Reino Unido os prêmios do CarTech 2017 para o melhor carro seguro. Tecnologia de segurança. Olha, a Harley Davidson, gente, mostrou um crescimento no ano de 2017 muito superior ao ano de 2016. E você vai conferir essa reportagem agora. Roda aí! Mesmo com a economia recessiva e o segmento de motocicletas em queda, em dezembro do ano passado, entre as montadoras que fabricam modelos com mais de 600 cilindradas, a Harley Davidson registrou o primeiro lugar em participação de mercado, com 21%. No acumulado do ano também houve crescimento, já que a marca teve 17,6% de participação em comparação aos 13,7% de 2016. Com isso, a companhia torna-se uma das únicas que teve crescimento de market share no período anterior. O ano de 2017 foi de grandes desafios, mas de bons resultados para a Harley Davidson do Brasil, que registrou 5.295 unidades fabricadas, crescimento de 12,2% em relação às 4.719 unidades produzidas em 2016. Isso se deve ao lançamento da linha 2018, que com os novos modelos do mercado nacional e uma família de motocicletas totalmente renovada, já está disponível no último mês do ano em toda a rede de concessionárias da marca no país. Para os próximos 10 anos, a Harley Davidson Motor Company vai lançar 100 modelos em todo o mundo, uma estratégia agressiva a longo prazo, com parte das ações ligadas também à nova estratégia de comunicação global da companhia. Parabéns a toda a equipe da Harley Davidson pelo crescimento do ano 2017. Bom, agora já que estamos falando de moto, nós temos que lembrar que tem que ter muito cuidado ao pegar uma carona. Agora, você sabe que cuidados são esses? Não! Roda aí! Se você for pegar carona numa moto, é importante saber se comportar durante o trajeto. O Bahia Motor de hoje vai pegar carona com o instrutor de moto, Osvaldo Meron, que vai dar todas as dicas para a gente ser uma boa garupa. Levar alguém na garupa da moto requer alguns cuidados para garantir que tudo corra bem. Como passageiro, a motocicleta fica mais pesada e os processos de aceleração e frenagem mais lentos. A postura correta de quem pega carona é fundamental para equilibrar o veículo e deixar o passeio mais seguro. E quem vai dar as dicas para a gente hoje é Osvaldo Meron. Ele que é instrutor de motociclistas. Então, Meron, o que o garupa tem que saber antes de subir na moto? O importante é o seguinte, se for a carona de todo dia, se for sua carona, se for sua comadre, a pessoa que você está todos os dias andando de moto, ela já deve ter uma noção. Não tendo, se for o primeiro dia, se você está em algum lugar, quer dar uma carona, é importante que você passe uma primeira informação. Só se monta pela esquerda da motocicleta, para evitar que ela monte na motocicleta e queime a perna. Então, é importante que você, segundo, diminuir a velocidade da moto. Você está levando uma pessoa que não tem muita experiência e é que você tem que dar confiança a essa pessoa. Então, o primeiro passo seria você baixar a pedaleira para ela. Essa pedaleira que o carona coloca o pé. A pedaleira tem que ser colocada pelo piloto. O piloto é que faz isso. E logo após ela desembarcar, saltar da moto, ele vai retroceder novamente para o uso original da pedaleira. Ele coloca o capacete, ele vai colocar o capacete, de preferência colocar o capacete nela, afivelar, mostrar como deve tirar do capacete, com maior segurança. Ele vai colocar o capacete dele, que é a obrigação, é um EPI. Ele coloca o capacete, está vendo? É o meu capacete, número 58. Coloca o capacete fixo, firmado. E vou subir pela esquerda também. Eu vou montar na motocicleta logo após que eu estiver montado, com os pés no chão. Aí é a hora da minha garupa, da minha comadra, montar na motocicleta. Nas curvas, qual é a maneira correta? Você acompanha o piloto, o joelho pressionando o tanque, tanto ela como ele. Ele também, dependendo disso, não pode pilotar de perna aberta. Então você tem que pressionar o joelho no quadril do condutor da motocicleta. E pode ser ela também. De repente tem um público feminino muito grande na nossa cidade. Então pode ser isso. Nem ela, nem ele poderão abrir as pernas e evitar a conversa, evitar gesticular com o braço, porque todo movimento que você faz com a mão, eu sinto no guidão. E nas lombadas e quebra-molas? Na lombada e descendo uma ladeira, seria o seguinte, vocês com o pé preso na pedaleira, sai da mão, essa mão entrelaçada, a mulher, e segura no quadril, pressionando. Porque no momento que eu descer uma ladeira ou enfrentar um obstáculo, não quebra-mola, eu vou pressionar o freio. E vai fazer o quê? Em que esse carona me projete para a frente. E quando a moto estiver em velocidade, no caso de uma viagem mais longa, como é que o passageiro deve se comportar? Numa viagem longa, que eu diria o seguinte, a parte de 300 km, 400 km, não é uma viagem longa. A viagem só começa dos 400 km, para mim. E aí você pode sim ceder, você pode relaxar um pouco nessa questão de estar segurando. No caso do homem, ele geralmente não faz isso. Ele se solta, mas fica perigoso. Porque a qualquer momento, nessa estrada, nessa BR ou na BA, poderá surgir um imprevisto, um animal, uma pedra, um pelar de madeira. Então é importante que você, por mais que você faça, que você esteja relaxada, mas é uma motocicleta e exige cuidados. E a segurança é indispensável, né? Porque de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o carona também tem que estar com os itens de segurança. Tem que estar com esses itens, tem que estar com esse pensamento. Toda a sua condição depende do piloto e vice-versa. Eu dependo muito, tanto que eu comento nos meios motociclistas. Então torna-se indesejável para nós, pilotos, que você tenha uma pessoa que está e não sabe pilotar bem. Então é importante que você, quando estiver conduzindo a sua motocicleta, você passe essa informação e passe segurança, que é importante, você passar segurança para a sua carona. Ela vai me apoiar no ombro e vai simplesmente avisá-lo. Vou subir, pode subir. Há uma outra maneira também, porque ela é esguia, ela é mais jovem, que ela pode ter uma carona também. Você pode ter uma carona com mais peso. E aí tem uma certa dificuldade de subir na moto. Desça na motocicleta, tá vendo? E aí ela vai pisar na pedaleira. Tá vendo? E aí está pronta para seguir. Por que é exigido e orientado que salte sempre pela esquerda? Por causa da descarga. A descarga está com uma temperatura alta e pode queimar a perninha dela. No caso do semáforo, quem bota o pé no chão é o piloto. A carona nunca, nunca. Nem ela, mulher e nenhum. Só quem bota o pé no chão é o piloto. Tá vendo? Por causa do freio traseiro. Tem um freio traseiro. O freio estará estacionado com o dianteiro. E agora está na hora de competição. Vamos para a nossa retrospectiva. Vamos rever como foi o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra do ano passado, lá em São Francisco do Conde. Acelera com a gente. Foi um show de rodas. Roda aí. Brasil. Bahia. São Francisco do Conde. Circuito Lelo Bala. Bahia Motove, eu conferi todos os detalhes da Festa do Barro aqui em São Francisco do Conde. O Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e também o Baiano. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Era o Autódromo Internacional de São Francisco do Conde, mas poderia ser facilmente chamada de Coliseu da Roma Antiga. E por que não? Temos os gladiadores, que são os pilotos, suas armaduras, os seus carros, e o campo de batalha, o Circuito Lelo Bala, onde, durante dois dias, pilotos de diversas partes do Brasil disputavam entre si pela terceira etapa da categoria Auto Cross, quinta e sexta etapa da categoria Turismo e Speed, e pelo Campeonato Brasileiro da categoria Kart Cross. Já no sábado, a movimentação foi maior do que o esperado. Os pilotos estavam ansiosos para o início da prova, pois a maioria deles iria correr pela primeira vez no Circuito Lelo Bala, como foi o caso do tetracampeão brasileiro da categoria Auto Cross, Ricardo Basso. É, é um autódromo novo, né? O nosso amigo Lelo Bala, aqui de Salvador, construiu. Primeira corrida de Auto Cross que está tendo aqui, ó. Então, estamos conhecendo a pista ainda, é um pouco diferente das outras que tem no Brasil, mas está tudo indo muito bem. Vamos ver a expectativa aí, tomara que a gente consiga fazer um bom resultado para sair daqui com a vitória. Dito isso, agora vamos direto para a pista, onde os pilotos tiveram a oportunidade de dar algumas voltas para fazer o reconhecimento do traçado, antes mesmo da tomada de tempo que decidiria o grid de largada. Os primeiros a competirem foram os pilotos da categoria Auto Cross, também conhecido como a Fórmula 1 do Barro. E já na largada oficial, aconteceram intensas e acirradas disputas pelas primeiras colocações, com muitas derrapadas e ultrapassagens emocionantes. Eles deram um verdadeiro show, digno de uma etapa do brasileiro. Ricardo Basso liderava boa parte, porém, nas voltas finais, teve problemas com o carro, que fez com que ele abandonasse. Sendo assim, Celso Melo assumiu a liderança e obteve a vitória. Os próximos a entrarem na pista foram os pilotos das categorias Turismo e Speed, valendo pela quinta etapa do Baiano. E logo de cara, a chuva resolveu dar uma apimentada no circuito, tornando a corrida ainda mais emocionante. E no final, Reinaldo Lucas levou a melhor na categoria Speed e a Milton Silva na categoria Turismo. E por último, mas não menos importante, os pilotos da categoria Kart Cross. Diferente das outras categorias, esta foi a primeira bateria da final do Campeonato Brasileiro, o que fez com que a prova fosse ainda mais emocionante. Cada segundo perdido numa curva aumentava a distância do troféu de campeão, e os pilotos tiveram que tirar todos os segundos no braço, volta após volta. E depois de muita briga, o vencedor foi Alan Marcel Sintes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tempo fechou no domingo na cidade de São Francisco do Conde. As chuvas tentaram atrapalhar a competição, deixando as pistas escorregadias, o que impediria a entrada da ambulância no circuito, caso fosse necessário. A direção da prova analisou as condições e, então, após uma perícia minuciosa feita em todo o circuito, os pilotos foram liberados para as tomadas de tempo. E hoje a chuva resolveu visitar o Campeonato Brasileiro e Baiano de Velocidade na Terra. Mas as corridas continuaram, o público compareceu e o Bahia Motor vai te contar agora todas as novidades. O prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, compareceu ao evento e destacou a sua alegria por ser realizado o Campeonato Brasileiro na cidade. Esse evento aqui é muito importante para o nosso povo, para a nossa cidade. É um projeto que nós estamos tentando tirar ele do papel. Temos agora essa pista aí no barro, mas vamos fazer construir o nosso autódromo aqui em São Francisco do Conde. Isso é muito bom, não só para São Francisco do Conde, mas para toda a redondeza, que é um projeto que vai gerar emprego, renda, benefícios para essa região. Então, hoje estou muito feliz, muito contente, o povo São Francisco do Conde está muito contente, que devido a essa grande dificuldade que o país está enfrentando, nós hoje estamos aqui com todo sacrifício fazendo um evento desse forte aqui em São Francisco do Conde. Música Quando o sol apareceu, foi dada uma largada para a terceira etapa da categoria autocross, a Fórmula 1 do barro, e mais uma vez, eles deram um verdadeiro show no circuito Lelo Bala. Contrapassagens e derrapagens que não deixaram o público tirar os olhos da pista, nem por um segundo. Ricardo Basso fez a pola e manteve a posição nas primeiras, mas foi ultrapassado por Marlon Fedrizi, que segurou a primeira colocação com muita garra até o fim da prova, garantindo um lugar no pódio. E para fechar com chave de ouro, os pilotos da categoria autocross disputaram a final do campeonato brasileiro, e entraram na pista prontos para uma verdadeira guerra. Batalhas foram travadas pelas primeiras colocações, e quem ganhou com isso foi o público, que compareceu em massa e pôde presenciar pela primeira vez a disputa da final de um brasileiro. E no final, quem se consagrou campeão foi Alan Cites. Missão dada é missão cumprida, e assim foi o Brasileiro de Velocidade na Terra, realizado em São Francisco do Conde, no circuito Lelo Bala, onde uma grande infraestrutura foi montada para receber o público. O Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e o Baiano tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da CETRE, SUDESB e Faz Atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. O nosso programa vai ficando por aqui, sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser, e assim seja, ele vai permitir, viu? Tô te esperando! Tchau! Bahia! Fui!